e olha a expansão aí ó em 4k a essa música que não pode ter música não eu vou ter que tirar a música e colocar outra e vamos ver nossa velho olha essa é a McLaren ah não ixa três novos carros já de cara e esse carrinho aí eu acho que vai ser bom tem cara que só tem aceleração e aqueles carros do Horizon 4 e olha Subaru novo e parece que eu vi um Koenigsegg diferente aquele é um Jaguar diferente naquele outro ali é um é Brabham Brabham é da Fórmula 1 aquele carro ali e teve um ali que eu não consegui ver direito o que que era e eu queria ver algum carro novo além dos da Hot Wheels e é isso aqui top cara é na neve olha o centro caraca mano que top que top dia 19 beleza vamos ver de novo esse aqui é aquele Jaguar né só que ele tá bem diferenciado aqui tem um carro da que é da Fórmula 1 a um não a marca da Fórmula 1 o Corvette de de arrancada né que não é muito minha pegada olha olha aquele que esse aqui é daquele desenho é do desenho esse outro aqui eu já não conheço acho que esse aqui é lançamento aqui tá aqueles três esse aqui é um jipe novo esse que eu nunca vi olha o mapa peraí vamos ver a imensidão aqui olha o tamanho do do mapa mano e vai ser muito louco tu em mil né tio tu em mil ali e subara que é novo né mas ele é full rali carro de rali no força é deixa eu ver Koenigsegg aqui atrás era o que velho Koenigsegg ali e que mais eu acho que era Mercedes ali eu acho é que eu tô vendo tá mostrando muito esses dois carros aí se dá que é a marca de equipe de Fórmula 1 a velha aquele ali e aquele carro ali velho pera aí aquele carro ali ó esse carro aqui é novo ó esse aqui é o novo Nubble cara esse aqui é o novo Nubble esse aqui eu acho que é o novo Nubble velho é o novo Nubble olha tá vindo uns carros aí top velho eu consegui ver alguns teve um aí que eu esqueci o nome eu errei o nome dele o pessoal vai me corrigir aí mas velho vídeo tá muito rápido e nossa muito rápido não dá para ver nada direito mas tem muito carro legal aí hein vai ser muito top e depois vai ter a galera aí que vai identificar o nome de todos e e colocar nos comentários muito bom gostei E aí